Bom dia, boa tarde, boa noite meus colegas do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Neste vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma vez a Feira Livre de Santana do Ipanema em Alagoas O grande inviado é que acontece todo sábado e eu sempre estou atualizando com todos os companheiros e companheiras que ocupam nosso trabalho no dia a dia Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então meus colegas, vou começar a mostrar a Feira de Santana do Ipanema hoje dessa parte de baixo que eu nunca mostrei Jaca bonita, madura, abacate, melancia, melã, maracujá, vamos sair daqui mostrar passo a passo para vocês da Feira Livre de Santana do Ipanema hoje Manga de cacau, muito boa essa manga, manga boa e bonita Manga de espada e vamos seguir em frente aqui até o Amatriz de Santana hoje né, começar o contrário hoje Morcando essa Feira Livre mais uma vez para todos os companheiros que acompanham o nosso trabalho no dia a dia Diga aí meu companheiro, companheiro de Candidés de São Francisco viu, quiabo Agora aqui é a grande quiabo do companheiro viu, é por quilo, é por quilo é O quilo é quanto? Cem reais Cem reais, agora o quiabo está muito bonito Tiabo Feijão de coda aí ó, fiz, mas não tem quem é que eu quero Feijão de coda, mas vai querer neste antes Muitas coisas boas, vamos, diga aí meu companheiro, beleza Fica aí meu companheiro, vamos passando por aqui hoje, vamos descer daqui para baixo Tem muita gente hoje aqui nesse, nessas partes hoje Está se aproximando às oito da manhã E vou mostrar com calma hoje, vou ver se tem um pouco de calma né, hoje vou pegar descendo, o contrário né, mas já está bem movimentada hoje, vou mostrar esses coquinhos aqui cocaricuri cozido, isso é muito bom, você quebra essa bola inteira esse cocaricuri, muito bacana mesmo Vamos passando por aqui, vamos passando por aqui, mostrar passo a passo da feira livre hoje, mais uma vez em Santo Antônio do Ipanema, hoje dia 24 de fevereiro de 2024 né, muda de pouco aqui ó E hoje, dia está bem nubrado, dia Antônio, tudo bom, dia está bem nubrado hoje É, provavelmente vai ter chuva E se tiver eu mostro com os curiosidades para todos os companheiros A chuva hoje na cidade Mas o dia hoje está Frio Bacana mesmo E está bem movimentada a feira hoje Vamos Chegar até na parte baixa da feira Começamos aqui em cima Vamos chegar na parte baixa Mas está bem movimentada hoje Floresta né Vem aí meu coelho Estamos Meu companheiro aí passando mais de vinho Não pode passar direto não né Logo cedo né, graças a Deus que está um beijo Vamos acabar com tudo isso Beleza Beleza meu companheiro E aí meu coelho Beleza Tranquilo Vamos descendo por aqui Vai o companheiro com o som ligado aqui Chega Messia Que bom Juntos e misturados Beleza Está bem movimentado hoje Está cedo ainda Aproximadamente oito da manhã Passamos das oito um pouquinho Mas está um movimento bacana hoje Feira É como eu falei Semana Correja Diga aí meu coelho Bom Pega na minha mão e balança Beleza meu companheiro Vamos Pensa de dinheiro E é Mas ele não está trabalhando Aí quer dinheiro Vamos Chegar até o final da feira mais uma vez Aqui tem pamonha para vender Milho Pamonha novinha Está cheirosa a pamonha do companheiro viu Milho de cascado já no ponto de você fazer Sua canjico Comer assada Da forma que você quiser Fubá Fubá de milho muito gostoso Fubá E tem tudo de bom Aqui Você encontra tudo que você precisar Aqui é a banca da tapioca mais uma vez Estou passando direto hoje viu Só mostrando vocês para Ver o dia hoje da feira livre Como é que está em nossa cidade Santana do Ipanema Nas Alagoas Muito bacana mesmo E a feira continua Boa como sempre né A gente Sempre mostra E Os companheiros sempre querem ver E hoje eu estou E hoje eu estou com a maior paciência De Mostrar a feira Não estou perguntando o preço de nada Estou só mostrando para vocês Devagarzinho Está o movimento Está bom hoje Mais movimentado Aqui é tudo no pacote Tudo empacotado É mamão É manga É quiabo Tomate Você já chega aqui Já pega seus pacotinhos na hora Vamos descendo mais um pouco E tem muito chão para andar ainda Está mais movimentado aqui Nesse espaço E a feira sempre é assim Depois das oito horas Começa o movimento Aqui na nossa feira livre Hoje eu comecei de cima para baixo Mais uma tapioqueira aqui Bom dia Bom dia homem da rosa Tudo bom? Estava com saudade desse homem da rosa Estava nada Faz que a conversa é essa E eu disse que Deus Todo mundo perguntando para o que estou Pronto Estou na área Eu disse que não sei o que está acontecendo Falei que não sei o que está acontecendo Não Dê aí Que bom Aí eu disse que não sei o que está acontecendo Só sei que nunca mais Eu também Estava querendo Pronto Muito bacana mesmo Então vamos continuar na feira Pronto Cláudio Amir Gomes Da fazenda Passa o fundo É O nome da fazenda dele é esse Ele vai ver viu Beleza Então vamos descendo mais um pouco Estamos mais ou menos na metade Na feira Como eu falei Eu peguei e descendo hoje E descendo todo Santa Ajuda Só que vou subir depois de pé Para ir para casa Mas a feira está Movimentada hoje Movimentadíssima Está uma benção A feira livre hoje Aqui na cidade de Santana Ipanema Muitas coisas boas Muitas variedades Frutas e verduras Legumes Bolo de mandioca E está uma beleza hoje Queijo aqui na Beleza meu companheiro Tudo de ordem Beleza companheiro Obrigado Vamos descendo mais E a turma É tudo animada Começando a feira agora E vale a pena A gente sempre está Atualizando Mostrando a feira livre Da nossa cidade Aqui em Santana Ipanema No sábado É no sábado E na quarta Mas o movimento maior É no sábado Já mostrei alguma Quarta-feira Mas A minha prioridade É mostrar no sábado Mas nas quartas Já mostrei algumas vezes E vale a pena A gente mostrar Sempre e sempre A nossa feira livre Santana do Ipanema Nas Alagoas Muito bacana Muito movimento Muitas coisas boas Frutas e verduras Tudo novinho E você compra Com um precinho Bacana Oi meu companheiro Tudo bom Sandália de todo tipo Que você tem aqui Né De 15 reais De 20 reais Isso Aí quem diz É o freguês Né Muito bem Beleza meu companheiro Muito bem Vamos Tem o preparo do pastel Aqui Você quer comer seu pastel Quentinho né É na hora Vamos Aqui é Todo tipo de tempero Colorau Cebola Alho O que você precisar Você encontra Em várias bancas Aqui na cidade Né Vamos Ah meu pepom Vamos descendo Mais um pouco Estamos aproximando Do termo da feira Né Estamos chegando aqui No mercado da Mercado da Da carne Né Que é onde É Tem um flujo maior De gente Vem comprar Suas carnes Sobe cá Comprar Suas Frutas E verduras É no Na feira livre Mas é bem Movimentado mesmo Está bem movimentado Esse horário Aqui está o mercado Da carne Vou dar uma paradinha E focar pra lá Mas vou só focar mesmo Não vou E está lá E vou Pegar a feira E o pepso Já mostrei Algum ano Tem lá dentro Mas Então vamos continuar No termo da nossa Feira livre Em Santana Ipanema Nas Alagoas Nesse dia 24 de Fevereiro de 2024 Estou chegando aqui Na igreja Matriz Santa E é Fica aqui Da praça Senadores Enes Araújo Eu sempre começo É a feira daqui Mostrar a feira daqui Mas hoje Comecei lá do outro lado De cima E já cheguei No termo da feira Então meus companheiros É mais um vídeo Proconei da roça É na feira livre É na feira livre Santana Nas Alagoas Sempre Atualizando Pra Ficar junto Com todos vocês E mostrar Sempre Sempre Aqui fica O estacionamento Das motos Nessa parte aqui E tem várias partes Que fica O estacionamento Vamos Tem balaia aqui De cipó Baldo De todo tipo E aqui Nessa parte Aqui Vou dar uma passeio Nessa parte Aqui Onde fica A roupa Roupas E Acessórios Roupa Sapato É nessa parte Que eu estou mostrando Aqui pra vocês São as bancas De roupa Aqui Até lá em cima Fica Banca De roupa Roupa E sapato E algum Outros Acessórios Muito bacana mesmo Então é mais um vídeo Pro canal Homem da Roça Se vocês gostam Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não esquece Ative as notificações Pra que receba Todos os nossos conteúdos Fica todos com Deus E um abraço pra todos Mas o tempo Tá assim pra chover Muito bacana mesmo Beleza Então fica todos com Deus E um abraço